Música Eu fiz pedras lá e eu não sei o que. Eu filmando seis descendo. Aí tá minha Rosinha descendo lá pro mar. Conhece as águas do Pacífico. Fria! 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 Sozinha, dá uma olhada aqui, nossa vida Caçada Olha os meninos, a cassete já está acabando, olha meus filhinhos Estão longe, vou terminar para ver o pai Não, vou parar O que eu tenho? 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 O que eu tenho?